Se você gostar desse vídeo, não esqueça de me dar um joinha e deixar um comentário aqui embaixo pra mim. Eu e a Estica Fio vamos ensinar a você a confeccionar algo bem fácil e bem bacana também. E claro, é vendável. Então, deixa de blá 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 e vamos começar a costurar. Então, para confeccionar esse prendedor de cabelo, eu tenho aqui um tecido tricoline, 100% algodão, certo? E eu tenho 50 centímetros de comprimento com 10 centímetros de largura. 50 com 10. Tenho o elástico e tenho esse desvirador aqui, que eu uso muito para me auxiliar na costura. Eu vou dobrar essa peça ao meio, aqui ó, e vou passar uma costura nessa bordinha. Sendo que eu vou deixar uma abertura de mais ou menos 3 dedos, que vai mais ou menos 6 centímetros, tá? 3 dedinhos, então, eu deixo aqui. Coloco um alfinete para que eu lembre. Então, eu faço a costura daqui até aqui, faço a costura daqui até aqui. A minha costura foi feita, deixei a abertura aqui, certo? Pequenininha de 3 dedinhos. Agora, eu venho com o meu desvirador, vou colocar isso aqui dentro e vou puxar uma ponta até se encontrar com a outra. Aqui. Deixa eu desprender. Então, eu vou abrir e unir essas duas pontas para passar uma costura aqui. Lembrando a você que eu vou encontrar a costura da lateral com a costura aqui da lateral. Só temos uma costura, certo? Então, eu faço isso aqui, ó. Corro lá na minha máquina de costura e, com muito cuidado, costuro toda essa borda aqui, prendendo um lado no outro. Fiz a costura, certo? Pela aquela minha abertura que eu deixei, ó, a gente vai desvirar tudo isso aqui. É uma peça bem fácil de confeccionar. Venho aqui, ó, com o meu passa elástico, vou prender aqui na ponta, certo? Segurando, bem, vou passar aqui e depois eu dou um nozinho e fecho essa abertura. Não esqueça que o tamanho do elástico é livre. Você escolhe de acordo com a sua necessidade. Da minha, é... Para o meu prendedor de cabelo, eu escolhi 50 centímetros de tecido. Então, aqui para o elástico, eu estou escolhendo apenas 22 centímetros e vou perder um pedaço aqui quando eu der um nozinho. Vou cortar o excesso do meu elástico. E eu corto aqui com o tamanho que eu preciso. E lá na minha máquina, eu vou e fecho essa abertura. Eu prefiro fazer tudo na máquina, tá? E esse aqui é o nosso resultado. O resultado que você vai oferecer para a sua cliente. Se você gostou muito, não esqueça de me dar um joinha e deixar um comentário aqui embaixo para mim também. Beijo enorme e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí